Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do momento que você me assiste. Bruno Mazzoni falando por aqui. Hoje eu vou comentar sobre a Porto Seguro, uma das ações que mais me chamaram a atenção na semana passada, principalmente no fechamento de quarta-feira, se não me engano quarta ou terça-feira, eu vou trazer para vocês aqui no Price Action um altíssimo volume, diminuição estrondosa do BTC e é um ativo considerado por muitos holders como o ativo ideal. No longo prazo, uma ação perene de um setor extremamente interessante no Brasil com capacidade de crescimento e que também distribui dividendos. Só coisa boa? Talvez. Vamos lá falar um pouquinho sobre a Porto Seguro, comprar ela com outros ativos do setor e terminar com a análise técnica aqui. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, o que representou aqui um resumão sobre a Porto Seguro nos últimos 12 meses, tanto na base de rentabilidade do ativo como também, que não deixa de ser rentabilidade, seu dividend yield. Então, vamos lá. Na sua carteira, ela não está muito contente, 16%, quase 17% de desvalorização de dezembro a dezembro, 2019, 2020. Mês atual caindo aqui 1,89%. Porém, durante esse período, você recebeu cerca de R$2,14, que representou um dividend yield de 4,49% em relação ao investimento feito. Então, acima da Selic. Contando que o boletim Focus está querendo, ou está projetando, melhor dizendo, a Selic para 2021 a 3%, a Porto Seguro ainda está bem acima, quase 1,5% acima da Selic. Então, é atrativa também por dividend yield. Bacana. Se você não conhece o ativo rapidinho, ela atua, atualmente é a quarta maior companhia de seguradora do Brasil e líder no segmento de automóvel e residência. Ótimo. Setor interessante, resiliente ali. Está bem perene também. Segmento do estágio em novo mercado, 100% de tag e um free float aqui de quase 30%. Basicamente, quem está no papel é o Itaú. Então, tem um free float legal, tem um grande player no meio, é de um setor considerado financeiro e também considerado perene aqui no Brasil, setor seguros. Essa é a Porto Seguro. Quando a gente passa para fluxo financeiro, o que chama atenção é aumento da liquidez do ativo. Vem aumentando de forma crescente, enquanto o ativo vai ali caindo, vai ali tendo dificuldades para subir. Vou mostrar na análise técnica que essa semana nós tivemos um sinal muito forte de suporte, pelo menos por enquanto. O grande, sexta-feira, foi o dia com maior volume financeiro. Maior volume, perdão, de contratos trocados. Foram mais de 20 mil negócios. Dá 155 milhões, tá certo? Então, sim, foi um dia acima da média. E eu vou mostrar já na análise técnica que nós tivemos um grande volume sinalizado aqui. Então, temos alguns argumentos técnicos também para acreditar aqui, que talvez os touros apareçam aqui na próxima semana. Legal. Dados financeiros, deixa eu dar um zoom para vocês no celular. Então, vamos começar com a sua lucratividade bem estável e até crescente de 2016 para cá. Sua margem também vem crescendo pouco a pouco, consolidada, sólida a companhia. E ROE com dois dígitos de 2016 para cá também. Não é alavancada, não tem alavancagem alta. Tem dinheiro em caixa, o caixa dela é bem interessante. Certo? Caixa recorde aqui. E um payout de cerca de 42% esse ano, em 2020. Vamos ver 2021, menos difícil, menos complexo. Talvez a gente consiga ter um melhor payout de novo. Ela já teve payout nos últimos três anos aqui de 95%. Bom, voltando agora para falar um pouquinho da sua lucratividade. Então, o segundo TRI foi o melhor TRI dos últimos cinco anos. O terceiro deu uma recuada. Mas mesmo essa recuada do terceiro TRI, como vocês podem ver aqui, de R$ 399,00 a R$ 100 milhões, foi melhor do que o terceiro TRI de 2019. Então, 2020 representa crescimento para a companhia e não encolhimento. Isso é importante ter esse viés. Quando a gente olha para o price action e vê resultados melhores esse ano, vamos supor resultados melhores esse ano do que ano passado, a gente começa também a ver certa discrepância aqui entre o que o mercado estava precificando em 2019 e o que o mercado está precificando em 2020. Lógico, para as seguradoras, sempre um momento complexo, principalmente de automóvel agora com chuvaradas e tal. Na cidade de São Paulo, a gente sofre bastante. Mas é uma companhia que, no longo prazo, tem entregado muito valor para o seu acionista. A gente pode perceber também na base anual, se colocar 10 anos, certo? Tira aqui, só olha o seu lucro líquido, o crescimento é nítido, tá certo? 2013 aqui representou um ótimo lucro, mas depois volta a crescer de maneira consistente, não só esporádica aqui, volta a crescer de maneira consistente. Então, é sim uma empresa que pode ser considerada também de crescimento. Dividendos, 2016 distribuiu R$1,32, 2017 R$1,50, 2018 R$4, 2019 R$2,12 e 2020 R$2,14. Ainda não pagos aqui, está para sair a data de pagamento. Provavelmente eu devo comentar com vocês quando tiver o fato relevante. Mas esse é o dividendírio acordado, R$2,14 para 2020. Vou comparar ela com a Sul América, com a Qualicorp, com a Odonto Preve, só gigante. Sul América e Porto Seguro são as mais próximas, uma das outras. Depois, Qualicorp e Odonto Preve, mais para a área de saúde ali. Bacana, vamos começar com o dividend yield. Qual é a melhor nessa parada, nessa briga forte aqui? É a Sul América, porém a Porto Seguro está próxima. Então, R$4,84 para a Sul América, R$4,49 para a Porto Seguro. PL, cota mais descontada aqui é a Sul América. Preço ou valor patrimonial é a Porto Seguro. EV sobre EBIT é a Porto Seguro e PSR também. Então, PSR também é uma disputa muito boa com Sul América. No frigir dos ovos, pessoal, no desconto, olha, está muito próxima uma da outra. Tanto Sul América, como Sula, quanto Porto Seguro estão muito próximas. Vai de você conhecer a companhia, vai de você ser cliente, vai de você estudar as minúcias, vai de você dar um peso maior para um indicador ou outro, ou para uma condição gráfica ou outra. Margem EBIT, quem leva melhor é a Qualicorp com 30%, grande destaque. Depois vem a Odonto Prev também com bom destaque. Margem líquida, quem leva melhor é a Odonto Prev. E aqui na margem líquida, a Sul América bate a Porto Seguro. Então, é importante essa disputa. Alavancagem, a Sul América está com grana em caixa, mas também está com grana em caixa a Porto Seguro. Nenhuma é a alavancagem, são todas bem eficientes aqui e bem geridas. Líquido descorrente, a maior aqui é da Qualicorp, mas o destaque também fica para a Sul América. ROE, quem entrega mais, aí a Sul América leva todos. O que mais se aproxima é a Odonto Prev com 28 aqui. Porto Seguro é a piorzinha no ROE. KGR de lucro, quem leva melhor é a Qualicorp, cresceu bastante, principalmente em 2018. Então, a Qualicorp leva melhor no crescimento de lucro, Sul América também com 16%. Rentabilidade, qual que se destaca a Qualicorp? Com 218% em dois anos, a que chega mais próxima é a Sula com 78. Tanto Porto Seguro como Odonto Prev sofrendo nos últimos dois anos. Porém, se a gente põe na base Holder, por exemplo, Qualicorp, a gente vai ver que o setor não é aquele, a Magazine Luiza, por exemplo, mas tem um crescimento ali. Tirando a Qualicorp, que teve fatos relevantes aqui, que trouxe bastante volatilidade, o setor foi tranquilo, com grande destaque para a Sul América. A Sul América não tem oportunidade de desgarrar, desgarra, está certo? Para cima, no caso. Mas a Porto Seguro tem ali bastante consistência, a linha amarela aqui, bem consistente, subindo. Está certo? Então, em 10 anos você está aí com a vencedora, a Sul América, 407%. Depois a gente vem com a Qualicorp, 315%, Porto Seguro com 273% e Odonto com 200%. O setor inteiro, então, lucrativo, estável. Se tirarmos março aqui, a gente estaria, todos estariam contentes aqui, mais ou menos, no pré-crise, uma rentabilidade tranquila, uma volatilidade, melhor dizendo, tranquila e positiva. Bom, aqui eu trago para vocês o BTC. O que eu destaco? Na última semana, com o pregão sendo de quinta-feira, eu não tenho pregão de sexta, quais foram as maiores quedas de BTC? Ou seja, as ações que o mercado falou, sai fora aqui, não estou querendo não. Então, saí da minha venda, realizei, vou zerar minhas vendas, meus contratos de BTC. Nós temos aqui a Melk, a Whirlpool, a Alupar, o Bid, a Ciel, a Sanepar, a Aeres e aí vem a Porto Seguro. Então, a Porto Seguro chamou muito a atenção. Dentro dessas classes de ativo aqui, lógico, a Cielo também é legal, mas o resto aqui não tem as principais ações, não são tão líquidas assim. A SAPR11 é mais líquida, o Bid4 é mais líquido, a LUP11 é mais líquida e a Whirlpool não tem liquidez, é muito baixa. Então, percebam aqui que Cogna, a Porto Seguro caíram muito, droparam bastante em BTC. Links, isso é legal, é um radar bom também. É mais uma ferramenta dentre várias que nós temos hoje, nós investidores de varejo, para tentar enxergar o humor do mercado no curto prazo. Se eu venho com o BTC numa mega desvalorização assim, eu dou uma olhada no histórico e vejo essa queda brusca, uma queda violenta aqui. Então, é interessante, é um movimento anormal. O anormalidade chama a atenção, seja de sardinha, seja de fundo, deve pipocar lá nos algoritmos também, ou até no gestor que está olhando ali, uma venda incrível, uma zeração incrível de BTC. E aí, eu coloco o meu tipo de trabalho. Então, eu vejo aqui que de março, o Céu e May Go Away gerou cerca de 20% de queda, R$9,64. Se a gente trazer agosto até a queda atual aqui, nós vamos ter de novo 20% de queda, um pouquinho a mais aqui, R$12,16. Que o valor nominal subiu bastante de março a agosto. A ação saiu de R$38,00 e foi para R$60,00, certo? Então, me parece que o fim da demanda vendedora está aqui. Está nessa região. Os comprados tentaram aqui responder a algum tipo de força compradora por alguns momentos. E esse candle aqui de sexta-feira é muito importante. Então, os vendedores forçaram, venderam, venderam, venderam. Opa, chegou aqui, compra, 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 compra. E fechou acima dos R$47,40,00, que é ponto de suporte, meu. R$47,40,00 é pontasso de suporte. Então, para essa semana, no dia 7, amanhã, se nós abrirmos acima do R$47,00, o mesmo é suporte. Se não, eu só vou ter suporte aqui embaixo. Nos R$43,70, R$4278,00. E depois R$40,14,00. Legal, o que eu quero dizer é que sim, esse rompimento aqui de sexta-feira foi em falso. Não fechou abaixo dessa linha, não fechou abaixo dos suportes anteriores. Com isso, eu vou atrás do volume financeiro e a gente percebe um altíssimo volume financeiro aqui. Altíssimo volume, olha o tamanho da barra de volume. Então, essa barra aqui, se superada, essa região aqui quer dizer que toda essa parte aqui é comprada. O dinheiro que entrou aqui foi de compradores e não de vendedores. Está certo? Por isso que é importante ter um pouquinho de paciência ou, de fato, tomar um stop. Se você vendeu e está com o stop aqui em cima, tem que realmente stopar. Porque é um sinal forte, um volume muito acima da média. E tirando um pouco do zoom, volatilidade, check, movimento aqui que vocês de price action também podem olhar o que era resistência. Quando rompido, virou suporte. E agora está sendo suporte de novo diversas vezes. Então, eu tenho dois planejamentos. Um, o mercado dando uma azia forte. 47 e 70, 42 e 78. Mas, depois desse sinal e se conseguimos subir aqui o suficiente para romper essa barra que teve um volume muito alto, eu só vejo 52 e 18. Grande divisor de águas. Divisor 18. 52 e 18. De baixo para cima, resistência, como foi aqui. Agora, resistência como foi aqui. Resistência como foi aqui. Rompeu, suporte. Então, se rompermos aqui, testar de 100 para baixo, será suporte. E aí, a primeira parada, 56 e alvo final para primeiro trimestre de 2021. 61 e 92, fechamento de gap aqui. Certo, pessoal? É isso que eu acho da Porto Seguro. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos. Então, deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos. Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista. Tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba Playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas, principalmente, o ticker da ação. E eu vou ter, com certeza, um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.